Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, o de número 363. Eu sou o Rodrigo Pico e... E eu sou o Cacau Marques. Meu, que isso? Eu tô ansioso um pouco, desculpa. Caraca, mano! Perfeito, perfeito, perfeito. Muito bom, muito bom. Genial, genial. Que susto, mano. Eita, Belém, o que tá acontecendo aqui? Eu sou a Larissa e eu já esgotei a minha piadinha de psicóloga com o podcast da saúde mental. Boa. E eu sou o Bruno Porreca e existe espaço para ansiosos no reino dos céus. Eita, olha aí, gente. Estamos aqui, conforme prometido, gravando este podcast. Aliás, a gente tá gravando e agora tá soltando pra você ouvir aí este podcast sobre ansiedade. Quando nós prometemos lá no BTCast do mês passado sobre este assunto, a galera veio no Twitter cobrar Olha, nós queremos, eu não vejo a hora, já estou ansioso. E sim, já que estamos aí no setembro amarelo, vamos aproveitar para falar desse tema que é tão pertinente ao ser humano. Aliás, será que outros animais também sentem ansiedade, Bruno? Depois eu vou te perguntar isso aí. Ou é só o bicho homem, o bicho mulher que sente ansiedade? Mas antes, aguenta aí, gente. Segura que a gente vai ouvir uma musiquinha, os recados paroquiais. Daqui a pouco é brincadeira. É só os recados paroquiais. Aguenta aí, para de roer essa unha que a gente já volta. E nos recados paroquiais dessa semana... Bem, você tá vendo que não é o Bibo que tá fazendo esses recados, né? Bom, deixa eu me apresentar antes de tudo. Eu sou o Tuler, sou o editor dos BTCasts aqui e eu tenho os recados bem rapidinhos pra te dar. Primeiro de tudo, siga o Bibotalque em todas as redes sociais. Lá no Twitter, lá no Instagram, lá no Facebook, se você ainda utilizar o Facebook. Tem muita coisa, tem muito material extra lá pra você poder acompanhar o Bibotalque em todas as redes sociais. Outra coisa, o Bibo tem feito uma série de lives bem interessantes lá no YouTube. Então, se inscreva no canal do YouTube do Bibotalque pra você ter acesso a lives lá. Ele tem feito gravações, tem adiantado algumas gravações. Então, se você quer ver alguns podcasts que vão sair aqui mais futuramente, você vai lá no YouTube que já tem a live gravada. Tem umas lives bem legais, bem interessantes lá. E quando você for fazer a sua compra de qualquer coisa lá na Amazon, usa o link do Bibotalque pra fazer essa compra. Você não vai pagar nada a mais por isso e você ainda vai ajudar esse ministério aqui a continuar de pé. E caso você queira ajudar mais diretamente, cogite tornar-se um mantenedor aqui do Bibotalque. E o último recado que eu tenho pra você, antes de soltar o episódio, eu sei que você está ansioso, calma, segura aí, é que eu tenho um curso completo de podcast pra você poder aprender a fazer o seu próprio podcast, o podcast da sua igreja, o podcast da sua faculdade, o podcast do seu grupo de amigos. Eu te ensino a fazer o podcast do zero. Eu sei que tem muita informação aí na internet, você vai ficar perdido com todas as informações que tem aí disponíveis na internet. E eu estou aqui pra te ajudar, pra te mostrar o caminho das pedras. Você vai aprender do zero como é que você faz a gravação, a edição, a publicação, a divulgação e até mesmo a monetização do seu podcast, caso você queira. Ele é um curso que eu decidi botar ele barato pra que todo mundo possa ter acesso a ele. Então, com menos de R$11 por mês, um total de R$97, você vai conseguir aprender a fazer o seu podcast. Ele é R$97, não é mensal. Você vai pagar uma vez só, você vai ter acesso por dois anos, beleza? Então, é mais do que o suficiente pra você aprender a fazer o seu próprio podcast. Caso você queira saber mais, ter mais informações, acessa o site crie-seupodcast.com.br ou vai aqui no link da descrição desse episódio, você vai encontrar ele lá. Então é isso, vai lá, ouve esse BTCast que tá super, super, super maneiro. Ah, uma outra coisa. Caso você queira me seguir nas redes sociais, eu todo dia tô dando dicas de como fazer o seu podcast lá no Instagram, lá nos stories, só fazer uma pergunta pra mim, eu respondo pra você. É arroba Gabriel Tuller, T-U-L-L-E-R. Só pra ficar claro, tá aí na descrição também desse episódio. Agora vamos lá pro episódio. Gente, estamos aqui então para falar sobre ansiedade, um tema que toca a todos nós. E como eu fiz aí a brincadeirinha no começo do episódio, eu ia perguntar pro Bruno e pra Lari se tem alguma comprovação de que outros animais sentem ansiedade ou esse é um fenômeno meramente humano? E aí? Não, a ansiedade, sim, ela existe como um fenômeno biológico, né? Então é observado comportamentos de ansiedade em outras espécies animais também, que a ansiedade em geral está relacionada à expectativa de algum tipo de perigo, de algum tipo de ameaça, né? Ela tem uma base fisiológica mais presente, tanto que uma das características marcantes da ansiedade são as reações corporais que todo mundo observa, né? Frio na barriga, sudorese, arrepio, às vezes tem gente que sente dor de cabeça. Então, por ele ter esse componente mais orgânico, ele é observado em outros animais também. Só que no ser humano, ele normalmente aparece de uma forma mais elaborada, digamos assim. Porque somos seres racionais, por assim dizer, então a gente consegue racionalizar a situação e talvez por isso é mais elaborada? E também porque a gente é mais, digamos assim, os animais eles vivem em situações imediatas, né? Concretas, então são perigos reais. Tipo, o cervo lá vai ter medo do leão, o porco do mato vai ter medo da onça. O ser humano, ele consegue ter perigos imaginários ou expectativas de perigos ou de ameaças, né? É diferente, uma coisa é você ter medo de um leão, que é um perigo muito real, muito concreto. Outra coisa é perder o emprego, é a inflação, é pegar a Covid, né? São perigos, mas abstratos, não tão concretos, fixos, né? Uhum, uhum, legal. Muito bacana. A pergunta, então, achei que era uma brincadeira e, poxa, foi bem legal a sua resposta. E, gente, olha só quem chegou no início da conversa, ela estava tão ansiosa que foi pegar café na cozinha, acabou demorando e atrasou para entrar na gravação. Seja bem-vinda, Silvana, aqui na gravação deste BT Cash. Olá, ansiosa para participar. Vamos lá, então, gente. Uma definição mais técnica aqui, então, de ansiedade. Será que a gente consegue trazer... Existe uma definição técnica para ansiedade? É legal que a gente tem o Bruno aqui e a Lari, que são psicólogos, né? A Lari ainda está para se formar. O Bruno já é 10 anos psicólogo. E a gente nem apresentou, galera, porque... Ah, enfim, eles já participaram de um BT Cash recentemente. E a Silvana já é da casa aqui, você já conhece. A Silvana é médica e, então, também entende alguma coisa dos paranoiais. E o Cacau você já conhece, né? Gente, e aí? Uma definição... Existe uma definição geral de ansiedade ou da Organização Mundial de Saúde, que, às vezes, a gente não concorda? Como é que é? Tá, então. Mas eu já meio que entrei nesse tema, que seria que essa reação do organismo diante de uma possibilidade ou de uma expectativa de ameaça ou de uma possibilidade de perigo, né? Inclusive, essa é a grande diferença entre ansiedade e medo. Porque eles não são a mesma coisa, né? Muita gente... É que parece, né? Te ouvindo assim, parece que é a mesma coisa. Tanto que o medo é que deixou a gente vivo, né? Graças ao medo é que a gente... É só tu assistir Croods, né, cara? Porque eu faço ciência assistindo desenho. Os Croods mostram que o medo é que fez a galera ficar viva lá, então. E aí? Não, o medo... Pra psicologia é diferente, assim. O medo, ele tem um objeto ou a presença de uma ameaça concreta real. Então, por exemplo, um animal que te ameaça, uma situação de perigo, a ansiedade, ela tem mais a ver com a expectativa de uma ameaça. Então, por exemplo, você chegar na casa de alguém e tem um cachorro bravo no portão, você vai ter uma reação de medo. Agora, por exemplo, chegou o Bibo, vamos lá na minha casa. Daí você... Mas não tem cachorro lá, né? Aí é a ansiedade, né? A ansiedade envolve muito mais essa elaboração, tipo, será que vai ter? Será que vai dar certo? Mas eu não vou... Não vai dar errado? Mas será que eu vou conseguir? Envolve mais esse componente de elaboração. Por isso que ela é mais observada nos humanos. Porque a gente, justamente por ter esse aspecto racional, né? A gente imagina mais possibilidades de coisas que podem dar errado. Muito bem. Lara e Silvana, querem complementar? Eu só queria lembrar da questão também que a ansiedade tem a ver com o futuro, né? Uma expectativa futura. Esse exemplo do cachorro é bom por isso. Porque a pessoa, às vezes, nem sabe se vai encontrar um cachorro, como é o cachorro. Ele já começa a se antecipar e criar uma série de imaginações, elucubrações sobre como vai ser o encontro dele com o cachorro na rua, um cachorro no caminho, um cachorro na tua casa. Porque essa questão da expectativa futura, ele põe bem pra frente, enquanto que o medo é mais imediato. É, o legal do cachorro, por exemplo, Lara, aí você já fala, é porque eu lembrei o seguinte. E a gente tem imagens de cachorro atacando seres humanos. Então o cara ver um negócio desse só reforça ainda mais essa ansiedade que ele tem e tal, e a possibilidade de vir encontrar um cachorro e tal. Enfim, meu, que doideira isso aí. Mas enfim, nem sei se o que eu falei tem algum sentido, né? Porque daí a gente já tá puxando um pouquinho também pra fobia, né? Ao cachorro, né? No meu caso, fobia é cachorro e higiene. Eu não curto cachorro dentro de casa, mas enfim, sacanagem. Ô, Laris, complemento aí de ansiedade que você ia trazer. Não, é só complementar mesmo que é isso que vocês falaram mesmo. O medo, ele se apresenta mais quando tem um estímulo ali na frente, né? Você tá diante de um objeto, de algo que te causa medo. Você tá diante de uma ameaça que tá ali, você tá vendo. Experienciando essa ameaça, né? E a ansiedade, ela já tem mais a ver com essa antecipação mesmo. Você tá antecipando uma possível ameaça que ainda não está ali, mas que você já tá pensando que vai ter. Uhum, uhum, legal. Tá, gente, então tá. Fizemos uma definição rápida aqui de ansiedade. Existe mais de um tipo de ansiedade? E aí, junto com essa, eu quero emendar uma pergunta que eu acho que pode ser semelhante ou não. Vocês é que vão me dizer. Mas, se existe mais de um tipo de ansiedade e, consequentemente, a gente percebe que algumas pessoas são mais ansiosas do que outras. E aí? Isso tem a ver? A ansiedade muda de pessoa pra pessoa, de contexto pra contexto? Já tem catalogada aí uma série de tipos de ansiedade? O que a psicologia e a medicina tem pra nos dizer sobre isso? Então, a ansiedade, por ela ser uma reação mais... ter essa base mais orgânica, ela é meio que comum. Inclusive, isso é uma coisa que é até importante a gente frisar, que a ansiedade, por si só, não é problema. Ó! Ser ansioso não te torna uma pessoa com transtorno mental, não te torna uma pessoa com problemas. Ser ansioso não te torna necessariamente um pecador, ser ansioso te torna humano. Justamente como a Silvana comentou que a ansiedade tem a ver com a expectativa para o futuro, ela faz parte da natureza humana, da nossa previsão, do nosso planejamento, da nossa organização, da nossa organização, da nossa vida, das escolhas que nós vamos fazer. Então, ela tem esse componente bem forte. Então, digamos assim, não que exista tipos de ansiedade, mas às vezes ela pode se configurar de determinadas formas que se forem de um jeito mais grave, eu configuro aquilo que a gente chama é de transtornos, né? Os transtornos de ansiedade que são classificados, são, se não me engano, sete. E a ansiedade, ela pode ter picos. A maioria de nós tem episódios de ansiedade ao longo do dia. A única situação da tua vida que você não vai ter ansiedade é quando você estiver morto, tá? Morto não tem ansiedade, ele não tem preocupação nenhuma, até porque ele não tem futuro. Todos nós vamos passar momentos, fases da nossa vida que nós vamos estar mais ou menos ansiosos, mas tem aqueles períodos que são picos, né? Que, digamos assim, que você pode entrar num estado de crise de ansiedade aguda, que é o conhecido como crise de pânico, ok? Uhum, uhum. Que é o que tá bem na moda aí, né? A galera vive falando, ah, você teve uma crise de pânico, um ataque de pânico e tal. Inclusive, eu já tive, há uns quatro anos atrás e tal, que é assim, você perde o controle, assim, tipo, no meu caso, dava formigamento nas mãos e nas pernas, né? Quando eu tive esses dois ataques de pânico e tal. Então, assim, muitas pessoas têm essas crises, assim, né? Só que isso meio que é um ápice, então, né? Mas, grosso modo, então, todos nós lidamos com um nível de ansiedade ao longo do nosso dia, da nossa vida, né? Uma prova, um vestibular, um exame que você vai fazer. Porque, assim, são as situações da vida, então, que vão gerando níveis de ansiedade. E isso não quer dizer que seja ruim, por assim dizer, né? Não necessariamente. Porque, por exemplo, assim, o fato de você ficar ansioso de saber que você vai ter que passar um período no hospital faz você se planejar, faz você se programar, faz você conversar com outras pessoas com antecedência, faz você organizar a sua rotina, você organizar o podcast para ver como é que vai funcionar, quem é que vai suprir, antecipar serviços. Então, a ansiedade, todas essas grandes emoções humanas, elas têm um aspecto adaptativo, né? Elas têm essa função de, a nível biológico, de sobrevivência. A gente é ansioso em relação ao futuro porque a gente já teve experiências, às vezes, ruins no passado, e daí a gente se adequa para evitar que situações ruins ou que problemas a gente possa enfrentar eventualmente. O problema da ansiedade é quando isso ocorre de um nível que trava a vida da pessoa, né? Voltando àquele exemplo do cachorro lá. Uma coisa é você ter medo de encontrar com o cachorro, você vê um Rottweiler na tua frente, no meio da rua, assim, é normal você sentir medo. Outra coisa é você parar de sair na rua, você parar de ir em qualquer parque, porque tem medo de encontrar um cachorro. Boa. Isso travou a sua vida, né? Normalmente, quando entra nesse nível, é quando as pessoas já estão entrando nos transtornos de ansiedade. A vida da pessoa começa a ficar limitada nos ambientes onde ela frequenta, no trabalho que ela faz, nos relacionamentos dela, porque a ansiedade trava o que ela consegue fazer. Muito bom. Bem, você usou ali a outra pergunta que eu tinha feito e algumas pessoas são mais ansiosas do que outras? Sim, né? Porque depende de uma série de contextos, eu imagino eu. Sim, e tem também que existem diferenças de temperamento, né? Quando eu tô falando de temperamento, eu tô falando de uma certa disposição natural. Você que tem dois filhos, né, Bibo? Sim. Você sabe, percebe desde pequenininho que eles têm disposições diferentes de temperamento, né? Tem um que é mais agitado, tem um que é mais calmo, tem um que é mais irritadiço, tem um que é mais ansioso, tem aquele que dorme a noite inteira, tem aquele que não dorme, nem de dia, nem de noite. Fala comigo, Deus. Então, são diferenças de temperamento. Algumas diferenças temperamentais, elas podem direcionar a pessoa a ter mais episódios de ansiedade, né? Ou seja, ela é mais sensível para os estímulos do meio, ou seja, ela tem mais chance dela diante das situações da vida manifestar ansiedade com mais frequência, né? Muito bom. Agora, o que vai fazer com que isso se intensifique ou não vai ser a história de vida dela. Legal. Agora, Sil, tu que é médica, já trabalhou, já deu aula, já atendeu em consultório, agora em tempos de pandemia, está atendendo de casa via telemedicina, chiquérrimo, né? Médica chique é isso. Não sai nem de casa para ganhar dinheiro, é só por telefone e videochamada. Você tem visto isso, Sil? Você sempre lidou com pessoas doentes que eu imagino que a maioria delas tem um certo tipo de ansiedade. Você tem percebido um aumento disso agora, ultimamente, por conta da pandemia e do medo do corona? Ainda mais que você é geriatra, né? Que lida com a galera aí que... Área de risco não, né? Como é que é o nome de risco? É gente de risco. É grupo de risco. Grupo de risco. Isso. Bem, eu lido com os pacientes que têm ansiedade enquanto doença, a ansiedade enquanto sintoma, né? Porque a ansiedade é um sintoma presente em algumas doenças prevalentes aí na população com uma faixa etária mais alta. E ainda lido com o pessoal da ansiedade enquanto evento adverso de algum tratamento que está sendo realizado. E dentro disso tudo, isso é notório, né? Já tem trabalhos mostrando isso. O nível de ansiedade populacional aumentou muito durante a pandemia. A gente tem indicadores, né? Tanto de pessoas que já trabalham com saúde mental, avaliando a qualidade do perfil de sintomas da pessoa da pessoa que é portador de alguma alteração de saúde mental quanto da população em geral, né? Que tem apresentado níveis aumentados de ansiedade. Seja no Brasil, que é um país que está entre os mais ansiosos do mundo, quanto de outros locais, assim. Eu, durante o primeiro momento, eu fiquei trabalhando de casa. Agora eu já estou voltando ao atendimento presencial, né? Até porque, durante a pandemia, eu tive muita demanda de atender a gente em casa. O pessoal do grupo de risco que justamente queria evitar o hospital, não podia ir ao consultório, aí me chamava. E, realmente, a ansiedade dos pacientes e das famílias, né? Lá em cima. Mas eu já lido com uma população que já tem um grau de sobressalto, assim, com as coisas. Até porque é um grupo, assim, com alto número de uso, né? Alto utilização da rede de saúde. De gente que já passou por muita situação difícil dentro do sistema, experiências ruins e negativas, doenças prolongadas. Então, tudo isso vai deixando a pessoa também com uma antecipação do pior muito mais sobressaltada, né? Digamos assim. Vou usar entre aspas essa palavra, tá? Me perdoem os psicólogos. Um pessimismo já um pouco no ar. Porque a pessoa já passou por tantas experiências negativas que a tendência é sempre achar que tudo vai de mal a pior. E a gente tem encontrado, claro, muita gente jovem que passou a procurar o geriatra no consultório. Pessoas da faixa etária mais baixa porque estão se sentindo um pouco mais adoecidas durante esse período todo aí. Caraca, olha aí. Mais preocupadas também com a própria saúde, sobre o que fazer. A gente recebe muita informação ao mesmo tempo. As pessoas têm dificuldade de gerir isso. Então, isso realmente no meu dia a dia tem piorado. E no... A gente tem visto isso também aparecer na literatura. E falando de telemedicina, eu dou plantão à noite, né? E é incrível, assim. Dá uma da manhã, a gente fala que é a hora da insônia. A turma que não está conseguindo dormir começa a fazer chamada. Olha só. Pedindo socorro, pedindo remédio para dormir. Caral. Alguma coisa. Gente que quer conversar, bater papo. Olha aí. Meu Deus. Ô, Lari, tu está estudando ainda psicologia, mas é sempre antenada nesse universo. Você acha que os tempos que nós vivemos hoje, não só por conta da pandemia, que obviamente que a pandemia levou várias coisas ao extremo, né? Coisas boas foram exaltadas e coisas ruins amplificadas. Então, claro que esse é um tempo único que a gente está vivendo, mas considerando agora, sei lá, de 2010 para cá, enfim. Tu acredita? E essa pergunta a Lari pode começar respondendo, mas todos os demais podem responder depois. Mas vocês acreditam que hoje a gente está mais ansioso? A gente vive? O mundo está mais agitado e, consequentemente, mais ansioso? O que tu acha isso, Lari? Tu acha que a gente vive uma década mais ansiosa? Sim, com certeza. Eu acho que, hoje em dia, a população em geral, ela está mais ansiosa. E isso pode se dar, tanto porque a gente vive na chamada era da alta performance, que algumas pessoas falam. Também porque a gente desaprendeu a descansar, a ter um tempo para descansar realmente. E eu vi alguém postando no Twitter esses dias que eu não lembro quem foi, mas postando que se descansar fosse fácil, não seria um mandamento. Pode crer, mana, se descansar fosse fácil, não seria um mandamento. Perfeito. E eu achei isso muito interessante, porque realmente, a gente vive hoje num mundo de workaholic. O pessoal trabalha, trabalha muito e se esgota e não tira um tempo para descansar. E eu acho que essa coisa de tanto de muito consumismo, tanto de querer estar sempre sendo produtivo, isso gera muita ansiedade nas pessoas. Não saber descansar, não ter um tempo para descansar, para fazer nada mesmo, eu acho que isso prejudica muito a gente como população em geral. E isso vai nos deixando mais ansiosos, sim. Legal. Sobre a questão da ansiedade, hoje, eu penso que a incerteza aumenta muito o grau de ansiedade fisiológica e pode ser um desencadeante de um processo patológico, na minha opinião. Essa coisa de você não saber se amanhã as coisas reabrem, se não reabrem, sobre a questão do emprego, isso é uma coisa e é um ponto onde faz uma interface muito grande com a questão nossa enquanto cristãos, de confiança e tudo mais, porque eu acho que é um ponto de choque muito forte entre as evidências e a fé, sabe? Visto que nós, enquanto cristãos, dizemos que a nossa certeza está ancorada em Deus, independente das circunstâncias, e a gente lê salmos, a gente ouve pregações na igreja, a gente ouve os cultos online e tudo mais falando disso, mas a incerteza do dia a dia vem de encontro a isso e faz esse choque entre o que você tem de convicção e o que você tem de atuação no dia a dia. Acho que é isso que tem causado também um grande conflito em relação a esse tema. Eu concordo plenamente, eu vejo, isso é algo visível, a gente tem um estilo de vida mais acelerado no sentido de cobranças de produtividade, essa crise da própria pandemia, porque o que acontece? As pessoas ficam na expectativa de quando que voltam as aulas, quando que vou ou não vou ter emprego, vou ou não vou ter dinheiro até o final do ano, isso aumenta muito a ansiedade. Um outro fator que também eu vou colocar que interfere muito na nossa ansiedade é o uso excessivo de redes sociais. Já tem pesquisas mostrando que consumo, por exemplo, excessivo de aparelhos de tela ou ficar o tempo inteiro nas redes sociais está associado a um incremento da ansiedade da pessoa. Caraca, com certeza. é porque a gente ficou mais imediatista, eu penso que a tecnologia tem uma frase muito legal de Frozen 2 e eu não sei se é Frozen 2 eu vejo tanto desenho tantas vezes que eu já nem sei mais que desenho que é, mas tem um desenho eu acho que é Frozen numa fala do Olaf que ele fala assim Olaf, sobre o que você está falando antes? Ele fala sobre como a tecnologia vai ser a nossa salvação e desgraça. e aí eu acho que é um pouco isso assim a tecnologia é maravilhosa por exemplo eu agora enquanto estou gravando com vocês eu estou aprovando a vitrine do BT Cast entendeu? Então assim pá, legal estou mandando respondi já um e-mail aquela coisa toda então a gente está sempre com a cabeça num fervilhão entendeu? E as redes sociais é a mesma coisa é muita informação aí de repente eu vou eu abro o Instagram pô, se eu abro o Instagram eu quero ver coisa bonita propaganda de margarina aí pá, a Damares me põe lá pai, assassina filho de 3 anos e faz uma chamada de vídeo pra mãe ver tá ligado? Mano isso tudo, mano deixa a gente bolado, pirado assim, sabe? Então eu acho que realmente a gente não tem estrutura pra aguentar essa chuva de informação que a gente tem que inclusive até tem aquela síndrome que a gente até conversou no Twitter uma vez lembra gente? ou no grupo ali que é Cacau, me ajuda aqui que acho que até tu me ajudou lá que é o FOMO FOMO FOMO, né? que é uma fobia de estar perdendo alguma coisa não sei o que é Fear of Missing Out alguma coisa assim, né? Isso aí então esse medo de estar perdendo alguma coisa então a gente vive essas neuroses assim de eu não tenho dúvida gente que com o advento da tecnologia a gente ficou mais ansioso ou seja era pra gente ter mais tempo de qualidade mas não a gente ficou mais escravo Cacau Cacau, você lida com igreja você lida com gente aí também na igreja o que você tem percebido dos crentes que tecnicamente tem a confiança no Senhor a Bíblia diz pra gente não andar ansioso como é que tu tem visto percebido aí as tuas ovelhas e até mesmo outras que você acompanha por aí eu acho que uma coisa que a Silvana colocou ali de como isso nos toca como cristãos inclusive nesse medo de confundir o estilo de vida não só o estilo de vida digamos assim mas a esse sentimento de ansiedade presente e tal com falta de fé ou esse tipo de coisa o que acaba asseverando o problema ainda porque a pessoa além de estar se sentindo ansiosa por algum motivo às vezes muito concreto e às vezes não tão perceptível assim ela agora tem também o medo de estar sendo julgada por Deus ou de estar sendo condenada porque está segundo ela mesmo no sentimento que ela tem ali ela mesmo não está crendo quando isso nem é muitas vezes a realidade que está acontecendo ela está passando por uma dificuldade ali como todo mundo passa e na qual o Senhor também quer ajudar então isso eu percebo às vezes assim percebo em mim também não só na igreja acho que percebo mais em mim inclusive do que nos outros essa confusão sabe sobre essas coisas mas isso do estilo de vida isso é muito complicado porque tem esse aspecto hoje né do tempo mesmo né assim nós estamos eu acho que a gente não consegue lidar direito com o que está acontecendo no mundo a gente é ao mesmo tempo onipresente e está em todos os tempos ao mesmo tempo porque todas as coisas podem acontecer agora eu estou com o celular na mão e eu posso acessar coisas e me envolver e tal o presente é eterno as coisas ficam eternizadas tudo é muito complicado e é uma mistura muito intensa no coração assim de ansiedade com medo com pressa e ao mesmo tempo cansaço e todas essas coisas num turbilhão muito grande né e aí eu percebo às vezes o lugar da espiritualidade nisso tudo né como muitas vezes ou como realmente né a espiritualidade ela nos coloca num ponto de entender as nossas limitações diante de algo que é infinito né diante de Deus e aí eu tenho tido boas experiências nesse aspecto também e reparando como isso tem sido também importante na vida das pessoas porque minha contribuição como pastor é essa agora daqui pra frente é só como perguntador a gente quer a gente quer tá por dentro de tudo a gente quer acompanhar a crise na China covid nos Estados Unidos o debate acadêmico na Inglaterra as falas do presidente no Brasil a gente quer acompanhar tudo e não consegue nós não somos feitos enquanto seres humanos pra ter dois mil amigos no Facebook ou quinze mil seguidores no Twitter a gente é feito pra ter redes próximas de relacionamento a gente é feito pra lidar com problemas focais nossa mente não é feita pra abraçar coisas tão pra lidar com tamanha quantidade de informação então realmente a gente perde a gente acaba se distanciando às vezes das realidades cotidianas dos problemas focais quando eu citei aquela situação da ansiedade em relação ao uso da tecnologia tem um outro componente também que tá ligado inclusive isso que o Cacau comentou as pessoas que passam muito tempo em telas que é o que eles têm observado costumam não ter não compensar o uso em telas com o tempo de convivência e de relacionamentos próximos com outros então o que acontece o problema não é você usar a tecnologia até porque a gente trabalha usando o celular a gente precisa às vezes se envolver com essas coisas mas a pessoa que passa tanto tempo envolvida com isso que ela não tem tempo pra sair com os amigos agora a gente a coisa se agravou um pouco por causa dessa questão da pandemia mas assim a pessoa que troca o contato real ou com o outro pelo contato só via tela tipo ele tem um monte de conhecido online que ele nunca conseguiu ter algum tipo de interação ao vivo então esses tipos de experiência porque o que acontece como nós somos seres humanos que somos limitados e dependemos uns dos outros são essas relações pequenas cotidianas essas coisas do dia a dia essas pequenas comunidades essas pequenas bases de relacionamento que é o que nos fortalece emocionalmente que nos ajuda a desenvolver a nossa personalidade que nos ajuda a desenvolver habilidades pra viver a nossa vida que online você perde agora ô Bruno eu vou te interromper cara porque eu tô ansioso pra fazer essa pergunta aqui brincadeira mas não é porque olha só aliás Cacau a tua abertura eu fiquei desconcertado eu tô louco pra ouvir essa abertura de novo porque tu me desconcertou cara foi muito surpreendente parabéns foi genial a tua abertura aqui do BT Cash Bruno olha só interessante você falar isso cara mas porque assim eu conheço pessoas que são professores e estão atendendo muitos alunos e tem as aulas online e tal e cara a reclamação de um lar desestruturado é bem grande a gente ouve algumas histórias de alunos gente aluno de sétimo ano nono ano entendeu que como agora tá mais em casa os pais tão mais em casa cara lares assim totalmente fraturados e tal isso acaba meio que inevitavelmente levando essa pessoa pro online sabe então a gente tem um buraco aí bem gigante mesmo sabe a gente tem um problemão por assim dizer porque meio que o online acaba se tornando um paraíso ali um oásis no meio de uma família tumultuada cara cada história assim tipo é triste demais e tal então é punk né a gente vive num momento onde muitas famílias que já eram desestruturadas e que com a pandemia com o pseudo lockdown que a gente fez aqui né mas o ficar mais em casa mano aflorou uma série de problemas então meio que o online os amigos online entendeu os jogos online foram meio que quase que uma um bot salva-vida por assim dizer mas é meio que um bot salva-vida que vai me envenenando cara a gente tá numa espiral de problema gigante aqui não eu acho que a questão não é nem o uso eu não tô questionando assim a importância da tecnologia a gente depende dela hoje né e ela tem usos poderosíssimos então o uso de inteligência artificial coisas do tipo por exemplo até de jogos online eles já tem propostas por exemplo de criar jogos online pra ajudar adolescentes que tem muita dificuldade de interação social a ensaiar né tipo como que ele chega numa menina como que ele puxa papo com alguém tem propostas de jogos online assim o problema é ele trocar a vida real pelo jogo online então uma coisa digamos assim a vivência dentro de casa tá muito problemática isso aconteceu mesmo aumento de violência doméstica aumento de conflitos dentro de casa é porque a coexistência ela se torna tão contínua que ela se torna estressante as pessoas ficaram totalmente sem rotina quem tem filho pequeno tá sofrendo pra caramba porque eles precisam de rotina e agora ficam só dentro de casa porque as escolas não estão funcionando então assim bagunçou a rotina de todo mundo isso bagunçou mesmo então às vezes realmente as redes sociais o uso da tecnologia é um recurso mas existe uma diferença entre ele ser usado como recurso e ele ser usado digamos assim como uma substituição de um relacionamento que poderia ser positivo agora eu acordo com você que a situação que a gente está vivendo esse ano em 2020 é muito atípica não é o normal ela é totalmente fora da curva não é o que é esperado da natureza humana porque lares desajustados sempre existiram esse tipo de conflito mas se é assim se é uma criança que a família é muito desestruturada a criança tem outros parentes outros familiares ou tem outras figuras com as quais ela pode se identificar agora ela não tem mais como recorrer a isso é pesado pesado demais eu acho que uma coisa que ilustra bem isso que o Bruno falou e que o Cacau também falou sobre a questão de viver o presente a dificuldade que a gente tem por exemplo a pessoa está num grupo de amigos e ela está mexendo no celular conversando no whatsapp com outro grupo e aí quando ela está na presença daquele outro grupo de amigos ela está conversando no whatsapp com outro por causa da ansiedade ela perde realmente a beleza daquele momento de estar presencialmente com os amigos e ela está sempre ali online com outros que não estão presencialmente eu acho que isso ilustra o que o Bruno está falando que a gente prefere esse contato virtual e isso às vezes pode ser bem prejudicial isso quando a gente tem a escolha não falando nessa questão de quando as redes sociais acabam se tornando no escape não, mas quando você realmente tem a opção de conviver com as pessoas presencialmente pessoalmente de construir relacionamentos pessoais e você escolhe realmente criar apenas laços virtuais é pesado e ainda relacionado a essa questão da gente se achar onisciente um dos grandes motivos pelo qual os níveis de ansiedade tem subido bastante também é o ritmo da nossa vida principalmente o nosso ritmo de sono nós não dormimos mais não dormimos direito nós dormimos pilhados né as nossas rotinas esse ano como a gente comentou está tudo bem bagunçado mas em geral a nossa rotina de sono está bastante bagunçada então já tem comprovação se você fica no celular até muito tempo altas horas da noite e daí vai dormir às vezes o seu cérebro não consegue desligar ou ele não consegue entrar no processo de sono e o processo de sono ele é necessário para a regulação hormonal ele é necessário para a elaboração das memórias do dia ele é necessário para o processo de atenção e concentração e de aprendizagem né então muitas horas de sono mal dormido sono acumulado uma rotina às vezes estressante que a pessoa não consegue ter justamente esses momentos de pausa ou esses momentos de repouso onde ela consegue desligar acaba sim entrando num ciclo vicioso onde ela vai se estressando e ela vai ficando mais ansiosa e ela não consegue dormir para poder ter aquele repouso restaurador sim sim até a própria televisão antes do celular já tinha o recurso da televisão muitas pessoas com televisão no quarto e aí eu só consigo dormir com a televisão ligada por exemplo e aí eu já ouvi falar agora não sei se isso tem comprovação científica mas alguém me mandou no whatsapp brincadeira mas há muitos anos eu ouvi falar que a própria tela da televisão mesmo você com o olho fechado você vê as variações de luz cena clara cena escura e aí você mesmo com o olho fechado você percebe aquelas variações de luz e o seu cérebro está processando aquilo então você não consegue relaxar a sua mente por assim dizer porque você está sendo mesmo com os olhos fechados exposto à luz e eu acho que faz sentido eu não sei se é verdade isso mas eu ouvi uma vez uma conversa tendo numa roda alguém comentou isso que tinha lido numa revista sei lá uma super interessante e enfim não quer dizer que seja uma fonte segura afinal super interessante vive com folhas enormes sobre erratas aliás acho que nem existe mais a super interessante mas enfim percebam que a pessoa cria amuletas ela não consegue dormir se ela não tiver uma amuleta eu preciso da televisão ou eu preciso do celular eu preciso ver a minha rede social eu preciso a gente fica criando uma série de condicionamentos não naturais para o desenrolar exatamente acaba acontecendo isso e até por exemplo eu atendo mais crianças se você pegar por exemplo criança pequena é muito comum às vezes os pais deixarem assistir desenho às vezes até muito tarde né e daí qual é a reclamação que às vezes demora para dormir ou tem pesadelo à noite acorda gritando né e às vezes uma coisa que é importante às vezes observar principalmente quando a criança é muito pequena que ela precisa da orientação dos adultos para ela conseguir ter esse tipo de regulação é justamente ela você organizar a rotina de sono né e o que vale para a criança vale para a gente também então vai deixar assistir desenho até um certo horário daí vai começando a desligar os aparelhos desliga as luzes da casa é cultura do sono né sim e às vezes é um processo de reeducação quase como se fosse reeducação alimentar né a gente é adulto a gente é mais espilhado consegue dar conta mas a criança não consegue virando a página da nossa conversa até voltando um pouco mais para a ansiedade porque redes sociais e tecnologias estão ligadas à ansiedade até por isso a gente gastou aí um tempo conversando sobre isso trazendo um pouco agora para a questão da espiritualidade até levantada pelo cacau lá gente ansiedade é pecado poderíamos fazer essa afirmação que ansiedade é pecado eu colocaria que não mas eu faria um adendo acho que até a gente já conversou com isso no podcast anterior que a gente falou sobre saúde mental que a gente tem que cuidar para não confundir os termos porque assim ansiedade é um termo que está tanto nas escrituras quanto está nos manuais de psiquiatria e de saúde mental mas eles não são necessários o termo é o mesmo mas eles não necessariamente significam a mesma coisa então por exemplo a ansiedade que é descrita nos manuais de psicologia nos manuais de psiquiatria ela descreve um fenômeno natural que é observável que faz parte da vida aquilo que eu falei ele tem uma função adaptativa você precisa dele para conseguir planejar sua vida para conseguir se organizar para evitar que você se ponha em rascados ou em perigos desnecessários mas ele pode tomar uma proporção que é patológica que é doentia que atrapalha a vida da pessoa quando as escrituras falam de ansiedade e aqui eu apelo para os universitários porque eu não sou teólogo Cacau cadê você Cacau? ela me parece falar muito mais de uma posição de incredulidade ou de falta de confiança no cuidado e na provisão de Deus a Bíblia até parece referenciar que ela reconhece que a gente vai ter momentos de ansiedade tanto que ela recomenda sejam conhecidas diante de Deus as vossas necessidades pela oração e pela súplica não deis ansiosos por coisa alguma então para a escritura poder trazer dessa forma ela parece reconhecer que existe esse aspecto da vida humana e ela nos recomenda não ser robôs que a gente nunca mais vai ter ansiedade nenhuma mas ela nos recomenda direcionar nossa ansiedade para o Senhor muito bom eu acho que nesse aspecto a ansiedade como essa parte da experiência humana e que tem a ver também com a nossa capacidade de poder elaborar de pensar adiante tem a ver até com a nossa prudência de certa forma porque se a gente não pudesse pensar o que tem no futuro a gente não ia ficar ansioso então tem aspectos de vivermos numa vida temporal que nos possibilita isso mas acaba tendo porque tudo em nós é desordenado pelo pecado acaba tendo esse aspecto mas sendo ela essa característica da vida humana ela acaba entrando dentro do campo daquilo que nós temos e que fora do controle pode nos levar a situações de pecado e não que seja um pecado em si então por exemplo uma outra condição da vida humana nosso senso de justiça por exemplo ele nos faz ficar irados quando uma situação de injustiça acontece e a ira posta em prática pode ser um pecado então assim a ansiedade eu também diria como o Bruno não é um pecado nela no sentimento de ansiedade a pessoa que está ansiosa ela não está pecando por causa disso ainda que o texto fala não andeis ansiosos nada indica que aquilo ali é uma questão de lei mas de uma palavra do Senhor para a nossa vida olha não fica ansiosa não precisa ficar ansiosa assim como não temas e não significa que ter medo de alguma coisa seja pecado mas a Bíblia alerta muitas vezes sobre o perigo de nós estarmos ocupados demais com as coisas da vida que é você dar um espaço para a incredulidade nessa experiência humana então por exemplo a parábola do semeador a semente que cai entre os espinhos ela depois é explicada por Jesus Cristo que aqueles espinhos eles eram as preocupações da vida então no momento em que o nosso foco sai de Deus e passa a ser consumido pelas coisas dessa vida ali nós estamos num campo que é fértil para o pecado não necessariamente que nós estamos pecando mas nós estamos numa possibilidade maior de pecar uma vez que nós estamos tão consumidos por aquela coisa que às vezes nós vamos buscar subterfúgios para escapar delas que não sejam santos então nesse aspecto a gente deve olhar dessa forma a gente deve olhar para esses textos sobre a ansiedade pelo menos da forma como eu tenho visto inclusive no nosso podcast sobre filipenses a gente falou sobre esse texto que o Bruno citou e de como ele fala que o que guardará nossa mente e nosso coração é a paz de Deus e alguns comentaristas dizem que ali a paz de Deus é a paz com Deus mesmo da justificação nós temos paz com Deus então uma vez que estamos reconciliados com Deus e sabemos que se Deus é por nós ninguém será contra nós nós podemos descansar nessa verdade então essa paz de Deus deve tomar nossa mente e nosso coração entregando todas as coisas em súplicas e com gratidão e com todas essas coisas colocando diante de Deus a nossa mente e o nosso coração é guardado nessa verdade ainda que nós tenhamos sentimentos de ansiedade ainda que tudo isso ocorra ainda que nós podemos ter transtornos e precisamos tratar isso de outras formas nós precisamos entender que não é uma condição saudável e espiritualmente viver na ansiedade mas não significa que a gente está pecando porque está ansioso uau eu acho importante isso porque muita gente junto com a ansiedade também desenvolve o problema da culpa e claro que a culpa associada ao pecado ela pode ser um gatilho para o processo de arrependimento mas às vezes a gente se sente culpado por questões que não são pecaminosas embora embora existam hábitos pecaminosos existem os hábitos que são apenas um risco um mau hábito algo que pode levar você ao risco de pecar vou dar um exemplo aqui vocês já falaram sobre a questão das crianças o acesso a telas e a questão da perturbação de sono isso aí é um problema que a gente vê em pessoas de todas as faixas etárias só muda o objeto assim como a gente às vezes tem um problema do jovem que fica olhando na tela até a noite tem uma pessoa mais velha que tem o hábito de dormir ouvindo rádio dormir vendo televisão e aí a pessoa tem um péssimo hábito de sono ela tem o que a gente chama de insônia inicial que é esse lance da pessoa deitar na cama e não conseguir pegar no sono porque ela não faz uma boa higiene do sono ela não consegue reduzir o ritmo pior fica vendo tv ou fica ouvindo rádio ou fica loucubrando as coisas do trabalho ou pessoas que trabalham até muito tarde e aí elas não conseguem dormir bem aí alguém me diz assim não isso aí é porque você está em pecado é porque você está pecando não é assim o ato dela ficar dormindo enquanto ouve rádio às vezes está ouvindo até o hino lá da rádio evangélica não é um pecado em si mas isso sim pode ser algo que vai repercutir em um mal para o corpo dela e a gente tem que aprender separar uma coisa da outra colocar o rótulo na embalagem no seu lugar certo na estante até para a gente poder atacar o problema da maneira certa porque se eu ataco é um quadro de ansiedade que é por questão funcional orgânica ou até de hábito como um pecado às vezes além de eu ser ineficaz na tratativa daquilo eu ainda estou botando mais problema mais carga na cabeça da pessoinha a pessoa está ficando cada vez mais culpada ou até mesmo ela vai chutar o balde porque ela é uma viu pecadora mesmo vai chafurnar de vez muito bom muito bom a gente caminhou um tempo sem considerar muitas questões psicológicas dentro dos nossos do nosso da nossa pregação nós passamos um tempo assim trazendo tudo muito para o campo da moralidade e isso fortalece a questão da culpa e ao mesmo tempo olha só como é duplamente danoso isso nós levamos as questões para o campo da moralidade então tudo é julgado se é pecado ou não e ao mesmo tempo colocamos que o bem-estar emocional é evidência do agir do Espírito Santo então a pessoa fica duplamente culpada porque ela está se sentindo mal emocionalmente e ela faz uma interpretação sobre aquilo como um pecado então ela está duas vezes culpada diante de aquilo tudo ela se sente culpada por não estar bem e se ela não está bem significa que o Espírito Santo não está agindo então ela está ainda pior não necessariamente os pregadores sistematizaram desse jeito mas as ideias foram se juntando eu acho que eu já falei em algum BT Cast aqui como as nossas músicas às vezes dependem disso de falar como a gente sente Jesus no coração e esse tipo de coisa e atualmente que os temas de saúde mental estão sendo tão debatidos na sociedade as pessoas têm tratado tanto essa questão isso tem vindo à tona e aí nós pregadores precisamos pensar nisso como é que a gente está falando nós estamos trazendo uma outra carga que não é a única exclusivamente a carga do pecado da separação com Deus nós estamos falando de um Deus que é um mero juiz ou de um salvador essas coisas elas têm que estar na nossa maneira de abordar os assuntos do evangelho e aí nisso que a Silvana falou da culpa eu gosto muito daquela separação entre a culpa real e as culpas falsas nós temos uma culpa real que é diante de Deus e para a qual ele oferece perdão e nós temos as culpas falsas todas do mundo e se nós confiamos no perdão de Deus vamos caminhar livres da culpa porque ele é a última instância mas se nós não confiarmos no perdão de Deus nós estamos escravos de todas as coisas de qualquer coisa inclusive de um Deus que nós chamamos pelo mesmo nome do nosso Deus mas que não é um Deus perdoador receba o perdão de Deus aí você ouvinte nesse momento uau muito bom muito bom indulgência podcastal até porque ainda na deixa do cacau a pior coisa que você pode fazer para uma pessoa ansiosa é chegar para ela e dizer não fique ansioso uma das características da pessoa com ansiedade é que quanto mais ela tenta controlar e é normal de uma pessoa ansiosa querer controlar a própria ansiedade piora fica o gatilho ela tenta controlar a ansiedade ela não consegue ela começa a sentir mal ela tenta controlar mais piora e fica aquele ciclo vicioso que não sai tá gente para a finaleira então ô Bruno aproveitando a tua fala aí como a gente lida com isso legal a fala do cacau acho que já deu um caminho bem legal até por conta da espiritualidade e mais do ponto de vista médico científico psicológico como é que a gente lida com a ansiedade como fazer a pergunta que vale um milhão como fazer para não ficar tão ansioso é tão ansioso porque ansioso é inevitável mas tão ansioso ao ponto de ser um transtorno de ansiedade e aí eu quero dicas práticas agora primeira coisa que é importante sempre salientar se a ansiedade já está num ponto onde dificulta a própria vida da pessoa né tipo da pessoa não conseguir sair de casa ela não conseguir se envolver em relacionamento ela não conseguir ir na igreja é sempre interessante procurar a opinião de um especialista né um médico ô Bruno se ela roia a unha a ponto de estar machucando o dedo é nível de médico também né seria interessante ou é só porquice seria interessante dar uma dar uma passada só para dar uma verificada alguma algum tipo de situação assim porque transtornos de ansiedade a gente acabou não explicando os transtornos de ansiedade aqui mas os transtornos de ansiedade eles são crônicos pessoas que tem quadro de fobia que tem ansiedade social se não for devidamente tratado ele vai piorando com o tempo então se a pessoa está num nível de ansiedade que já está configurando um transtorno o ideal é ela procurar um especialista alguém que possa fazer um médico para receitar algum tipo de medicamento um psicólogo que seja habilitado para trabalhar com ansiedade porque o mais interessante é embora eles sejam graves e sejam crônicos eles são tratáveis já são conhecidas desde as décadas de 40 e 50 os trabalhos psicológicos e psiquiátricos para tratamento de ansiedade com resultados muito bons então compensa procurar um profissional agora para aquela ansiedade cotidiana para aquela coisa do dia a dia como é que eu lido olha não existe fórmula mágica essa é a palavra-chave na psicologia tudo depende mas a primeira coisa que eu colocaria que a gente já abordou aqui de uma forma indireta seria a organização da sua própria rotina por ansiedade ser uma condição na qual todos nós estamos inseridos é mais fácil você conseguir se organizar você conseguir se planejar você conseguir ter uma higiene do sono você conseguir ter um cuidado da sua alimentação do que necessariamente você ter coisas para fazer quando você tem um momento de ansiedade é mais fácil você ter essa organização da sua rotina é a mesma coisa que você vê quando lidar com criança criança vai ficar ansiosa porque vai ter uma festa de aniversário vai ter uma festinha vai ter uma viagem que ele está super preocupado é mais fácil você montar um calendário para ele para ele ir vendo os dias até a festa para ele conseguir ir riscando para ele conseguir se planejando para ele ter essa noção até mais visual na frente dele para juntar a regular ansiedade do que necessariamente dizer espera fica calmo não fica assim então eu diria que essa organização da rotina eu diria que é o fator que ajuda mais a pessoa a conseguir dar essa baixada na ansiedade e claro recomendações médicas que eu acho que até a própria Silvana conseguiria orientar melhor que por exemplo rotina de exercício cuidar com alimentação uso excessivo de café aumenta a ansiedade ah para isso é mentira nada a ver isso aí isso aí é besteira eu te convidei para falar essa besteira aqui no meu podcast eu tenho eu tenho uma testemunha sobre isso inclusive tu tem o que? testemunho do café com ansiedade? tenho ah conta então porque meu café eu tomo 11 e meia da noite de café existe síndrome de abstinência de café ah meu Deus vou até atender o telefone aqui do banco alô não quero pagar para de ligar oi continua como assim cara fala me fale sobre o café vai tá vocês não vão falar agora me deixaram no suspense é um teste ao vivo aqui não é que assim o café eu achei que o Cacau ia falar o café ele é uma substância que ele gera dependência então uma vez que você se habitua a tomar café aquele negócio de a pessoa ficar mal humorada que não toma café é verdade ele realmente afeta o humor dela e assim eu sou uma pessoa se eu não tomo café de manhã eu tenho dor de cabeça isso é um sintoma de que eu já sou relativamente dependente de café então o que eu fiz eu fui aos poucos gradativamente diminuindo o consumo inserindo chá evito tomar noite e tal para justamente não criar esse tipo de dependência mas tem relatos pessoas que param de tomar café e fica extremamente irritada fica com dor de estômago fica com crise tem crise de enxaqueca tem episódios assim e é o tipo de substância é a mesma coisa tomar muito refrigerante coca-cola que tem cafeína também refri eu não tomo meu negócio é café eu curto tomar um café eu só não entro muito na vibe dos cafés gourmet porque eu não tenho grana para comprar aqueles equipamentos balancinha e tal eu até ganho um moedor de café de vez em quando eu compro os grãos ali tudo e tal mas mano o café é bom ô Cacau qual é o teu testemunho tu andou parando de tomar café por isso que está muito chateado com o presidente como é que é não na verdade teve uma época que eu estava com umas são dois problemas que o Bruno abordou uma é minha desorganização que é muito muito problemática e outro é o café e tinha uma época em que eu tinha muita coisa para fazer e desorganizado e aí eu com até aquele negócio de comer compulsivamente quando a pessoa tem ansiedade eu nunca tive isso de comer muito eu me alimento muito só nas horas das refeições não gosto muito de comer entre elas mas esse negócio de botar uma coisa na boca meio que para distrair ela vinha assim essa vontade então ia lá pegava um café porque tem a maquininha rapidinho e tal e cara só disparava era pior ainda cheguei num nível que a noite eu acordava a noite assim eu já não durmo bem frequentemente mas eu acordava desesperado a noite e por nada não tinha nada muito sério acontecendo mas parecia que a minha vida ia acabar dali meia hora porque algum problema gigantesco ia me esmagar mas tu imagina três corações bombando sangue entendeu a piadinha três corações entendi ô Silvana como é que está o uso da maconha para a ansiedade tem alguma coisa aí para falar para a gente meu Deus eu falei brincando olha para começar a maconha virou a nova panaceia isso aí gente é uma coisa importante na ciência médica desde o século XIX o pessoal está buscando a panaceia a droga que vai tratar várias doenças ao mesmo tempo que todo mundo vai botar na água na água da companhia de abastecimento da sua cidade que todo mundo vai ficar curado de tudo aí já teve aspirina coca-cola aspirina coca-cola suplir os quélagos que é o alimento mais completo do mundo e aí você entra no corticoide vitamina D estatina e agora vem a maconha mas assim todo mundo o que a gente sabe hoje é que o uso de maconha não é seguro exceto provavelmente derivados da maconha para algumas patologias ideia da maconha para aliviar ansiedade provavelmente não vai sair aí nenhuma pílula de maconha para isso tá bom pelo menos é o que eu conheço aí do dia a dia do dia a dia é que você mora em Floripa né mano Floripa aí a galera que na UF já está legalizada a maconha faz tempo provavelmente assim a gente nunca vai liberar o uso recreativo de maconha para pessoas jovens isso aí é uma coisa que provavelmente não vai ser liberado porque já tem evidência de dano neurológico isso aí já tem desencadeia doença psiquiátrica tem bastante não é perda de memória e uma série de coisas que eu não lembro mas brincadeira então mas sobre a mentalidade a questão da prevenção da ansiedade complementando já né que essa palavra complementando vai ser a palavra mais falada desse episódio mas o importante ressaltar que o que melhora muito a questão da ocorrência de ansiedade no nosso cotidiano é uma mentalidade preventiva e como é que é essa mentalidade preventiva né é uma mentalidade de você criar uma série de estratégias que melhore amenize a incerteza e a principal dessas coisas é a gente lembrar do nosso da nossa âncora em Deus né quando a gente coloca a âncora em Deus essa é a principal alavanca que a gente tem para amenizar e trazer essa ansiedade para um nível fisiológico a outra coisa também que já foi até falada é que existe uma série de coisas da rotina do dia a dia que nos trazem uma redução dessa incidência de ansiedade patológica e que melhora a saúde como um todo é a boa alimentação né uma alimentação que seja regrada é o o sono por horas suficientes a realização né de atividade física no mínimo né a gente tem uma régua mínima que é de 150 minutos por semana pra você deixar de ser chamado de sedentário que daria em torno de 2 horas e meia né se você fazer meia hora de exercício 5 vezes por semana você entra aí isso é já ajuda muito né criar rotinas e eu acho também uma dica que eu dou pra quem é muito ansioso criar o hábito de inserir no seu cotidiano atividades que exijam tempo pra sua realização um clássico né cozinhar o Bibo falou aí sobre a questão do café embora o café seja em si mesmo um hábito que pode piorar ou desencadear a ansiedade isso não é pra todas as pessoas mas tem pessoa que fica mais ansiosa tomando café às vezes você tem o hábito de tomar o café gourmet de comprar o grão e moer ou seja você lentificar o processo de fazer o café ele tira você um pouco dessa alavanca imediatista da sociedade atual e aí gente vale pra cozinhar vale pra às vezes fazer artesanato às vezes algum trabalho doméstico ajudar num trabalho voluntário em alguma instituição que você tenha que despender tempo pra poder fazer são coisas que te fazem voltar aquela coisa ancestral do investimento do tempo nas coisas porque hoje todo mundo quer a vida no microondas eu quero enfiar ali alguma coisa que esteja pronta em dois minutos então eu por exemplo que tenho às vezes meus probleminhas com ansiedade eu cozinhando melhoro muito porque essa coisa de pegar o ingrediente in natura e colocá-lo pra ser elaborado até que ele gere um prato pronto isso é de certa maneira uma autoterapia e gente muitas aspas perdão psicólogos eu tô aprendendo a lidar com o tempo na realização das coisas isso eu posso ir aplicando pra mais variados locais e claro gente já foi falado aqui se o teu grau de ansiedade prejudica o teu cotidiano ou se tem alguém próximo a você principalmente alguém que depende de você como um familiar idoso uma criança alguém que você percebe que o grau de ansiedade está prejudicando o cotidiano essa pessoa precisa ser avaliada de maneira profissional e muito cuidado a ansiedade pode ser sintoma de um quadro depressivo muita gente é tratada como ansiosa e na verdade ela tem depressão e a ansiedade é um sintoma depressivo também deve ser por isso uma avaliação profissional nunca é demais se você tem dúvida muito bom só fazer a última complementação às vezes a gente tem que vencer o preconceito de às vezes colocar as coisas no papel sabe eu falo por mim eu sou muito visual então eu prefiro imprimir os calendários para eu conseguir fazer os meus planejamentos eu faço listas das coisas que eu tenho os objetivos que eu tenho que atingir metas alcançar até porque às vezes quando você visualiza coisas de uma maneira mais clara você consegue dizer isso é prioritário isso não é isso eu consigo fazer isso eu não consigo fazer vou resgatar aqui um dos meus autores do coração que é o James K. Smith o James Smith fala muito da importância da gente ter como seres litúrgicos da gente conseguir criar rituais nós somos inseridos em rituais por mais que a nossa vida seja meio desorganizada a gente é inserido em certos hábitos que não são saudáveis que não agregam então da gente ser mais intencional nas nossas práticas que isso a longo prazo com disciplina e com a vivência isso nos ajuda a organizar bastante muito bom muito bom gente mais alguma dica prática de como a galera pode vencer a ansiedade ou melhor não vencer né mas lidar bem com ela ao ponto de não estragar e danificar a sua vida tem um livro do John Piper que é o quando a escuridão não passa e ele fala que a escuridão da alma ela pode ser não necessariamente por um estilo de vida pecaminoso mas por um estilo de vida limitado e desleixado ele fala exatamente isso e eu acho que a ansiedade ela tem muito isso também né então essa questão dos hábitos que já foi falado aqui é muito importante essa questão da rotina de dormir de comer bem o exercício físico também é muito importante mais do que a gente dá né essa importância a ele mas ele é muito importante e a questão do café também enfim eu tô só aqui enchendo né porque vocês já falaram de tudo tô só reforçando aqui muito bom muito bom é o café eu confesso que poxa eu curto mas eu acho legal a terapia que a Sil trouxe ali né muito bom gente é isso alguém quer falar mais alguma coisa sobre ansiedade ou não claro que tem muitas outras coisas acho que a gente pode pegando aqui o gancho da Lari dar alguma dica de literatura eu quero indicar o meu ator preferido Max Lucada a galera pega no pé aí mas foi o primeiro cara que eu li e o livro dele sobre ansiedade eu gostei inclusive uma definição que o Max Lucada deu sobre ansiedade que é o excesso de e se eu achei legal essa definição de ansiedade achei ela bem devocional e tem uma razão de ser assim achei bem bacana o fim da ansiedade é o nome talvez o nome do livro né hoje já não concordo mais com o nome do livro né por tudo que acabei de ouvir aqui mas o material é muito legal eu curto alguém quer indicar tem alguma literatura que gostaria de indicar sobre ansiedade para nossa audiência eu tenho dois livros para indicar o epa um deles é de um psicólogo que já ele não é cristão mas ele tem um trabalho voltado bastante principalmente para pessoas com transtorno de regulação de humor e com quadros de ansiedade é Robert Leary o nome dele o nome do livro é Livres da Ansiedade e ele é um livro ele é um terapeuta ele tem livros voltados para terapeutas e livros voltados só para pessoas só para os pacientes e esse é um livro voltado para o público inclusive ele explica o que é ansiedade dá dicas práticas de como lidar com isso ele tem livro voltado para terapeuta e livro voltado para pessoas peraí não ficou muito é eu ia eu ia fazer a piada mas como eu já estou muito tido para ver ultimamente isso é um ato falho gente o pessoal aí da associação de psicologia vai te crucificar tá mas eu sou terapeuta também gente ó me inclui no pacote não no pacote dos privilegiados quem dera mas ele dá essas orientações práticas inclusive ele cita os transtornos dá algumas recomendações como perceber se é aquilo mesmo que pode estar te afetando dá para comprar pela Amazon o outro livro que já que a gente falou bastante de organização de rotina eu já citei o James K. Smith mas tem um livrinho da Tish Warren chamado Liturgia do Ordinário tem inclusive no The Pilgrim tem ele lá em áudio é bem legal capinha amarela acho que veio numa box 95 se eu não me engano tem uma mesinha de café na capa para o pessoal que é ansioso e gosta de fazer três coisas ao mesmo tempo pode lavar a louça eu vi na Pilgrim e ainda vou contar uma série passando não só lava a louça e ouve o livro é legal é bem bacaninha esse livro eu não ouvi ele inteiro mas o que eu ouvi achei bem bacana que é a liturgia a nossa vida é como uma liturgia pensar a vida de forma litúrgica bem legal eu sou um entusiasta do lecionário dá para perceber pelas minhas redes sociais então eu ele dá dicas práticas de como você incorporar rotinas e liturgias no seu dia a dia e eu falo por experiência própria quando a gente incorpora isso no nosso dia a dia isso tem um efeito muito bom sobre a nossa ansiedade olha aí alguma dica galera mais alguém? quero indicar livros mais voltados para a questão do aconselhamento mesmo que é o Medos do Coração e o Vencendo Medos e Ansiedade que é os dois são da editora Fiel ó muito legal muito bacana gente é isso falamos um pouquinho sobre ansiedade transtornos de ansiedade muito pouco até na verdade sobre transtornos de ansiedade talvez a gente volte a ampliar um pouco mais este assunto talvez não é quem sabe brincadeira 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 gente olha só tem um pouco de literatura para você também poder aprofundar o tema é isso então gente obrigado Bruno obrigado Larissa obrigado Silvana valeu Cacau e voltamos a semana que vem se Deus quiser e assim permitir fiquem todos na paz do Senhor Jesus este podcast foi editado por Thuler Bibotalque Produções para o nosso site todailema víctima para o nosso site S giờ porque eleviu ando você anda